Salve, salve rapaziada! Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do YouTube. Dessa vez, pessoal, mais um Hyundai i30, mais um 2.0, ano de fabricação 2011, modelo já 2012, né pessoal? Mais um para projeto de iluminação. O cliente está reclamando que a iluminação original está bem fraca. Inclusive, um dos lados estão queimados. E um outro ponto que a gente observou, pessoal, é que esse carro aqui, lógico, ele é projetor, só que está com a lâmpada desfocada. Eu vou ligar o farol baixo, vocês vão ver que não está focando. Está com o mesmo problema que aquele Onix que a gente mostrou para vocês essa semana, Onix Premier, que também estava com uma lâmpada de um farol queimado e o outro farol estava desfocado. Mesma coisa, esse Hyundai i30. Então, eu vou acender aqui o farol baixo, mostrar para vocês aí, a gente vai ligar primeiramente o contato. Interessante essa chave, né pessoal? O cliente trocou, colocou um outro modelo aí de carivete. E aqui está o farol baixo. O lado do passageiro está todo desfocado, está com a mancha preta no meio. Provavelmente a lâmpada está mal encaixada, mal colocada e fica com foco assim. O Onix era a mesma coisa, pessoal. A lâmpada estava mal colocada e a gente já substituiu por LED. Então, a gente vai substituir por LED o farol baixo, mas também todo o conjunto completo, né? Farol alto, farol de milha e também o sistema de lanterna. Então, vou acender aqui para vocês. Farol de milha e farol alto. Está aqui, tudo aceso. A gente vai substituir tudo isso aqui por LED de 16 mil lumens. Pessoal, 16 mil no milha, 16 mil no alto, 16 mil no baixo e LED na lanterna. Então, tudo que hoje atualmente está amarelo e esse que está queimado vai mudar tudo. A gente vai colocar tudo de LED, não só a questão de estética que vai mudar visualmente, mas também a iluminação à noite, né pessoal? O cliente reclama muito que essa iluminação original não ilumina. Ele passa um grande sufoco, ele passa necessidade de ter uma iluminação melhor. E hoje chegou o dia de trocar essa iluminação halógena por ultra LED de 16 mil lumens. É uma lâmpada que a gente publica com uma grande frequência aí no YouTube. Estamos crescendo a marca aí e fazendo aí bastante cliente querer de 16 mil. Por quê, pessoal? Realmente é uma lâmpada forte. Ela veio para acabar com todas as outras. Esse Corolla é zero quilômetro, era amarelo, igual aquele E30. E agora, olha isso, 16 mil lumens, só o farol baixo já quebrou todas as iluminações daquele carro original. E aquele carro vai ter três kits dessa que o Corolla tem. Imagina como não vai ficar forte, né pessoal? Alto, baixo e milha. Tudo de 16 mil. Então vai mudar muito esteticamente. Também vamos trocar a lâmpada da ré. Atualmente ela é amarela, vou engatar a ré lá para vocês. Ré engatando. Lâmpada de ré, pessoal. Tem uma acendendo, funcionando perfeito, que é a do lado esquerdo. E a do lado direito está apagada. O cliente perguntou se esse carro é uma lâmpada mesmo de ré. Eu falei que não. O Corolla 2024, sim. Ele acende a ré, só aqui, só do lado direito. O E30 já é um carro que ele acende as duas ré. Então está queimado. E a gente já vai trocar por LED branco, né pessoal? Vai ficar bem bonito esteticamente. E mais uma função aí que a gente vai fazer nesse carro, que é o primeiro vídeo que a gente divulgou esse projeto. Você que tem o E30 aí, já fica a dica. Dá para fazer no seu também. Então pessoal, esse carro ele tem essa função de lanterna aqui em cima. E embaixo ele também tem lâmpada, só que ele só funciona como freio. Quando pisa no freio, ele acende embaixo e acende em cima. O cliente vai pisar no freio. Olha que interessante. Pessoal, ele acende aqui embaixo o freio e acende ali o brake light. A gente vai mudar o soquete, vai colocar uma lâmpada dois polos e vai puxar a fiação da lanterna de cima para aqui acender como lanterna também, pessoal. Então, sempre que lá em cima estiver aceso, embaixo também vai estar. Vai ficar preenchido essa parte de baixo. E aí, lógico, quando pisa no freio, ele vai ficar mais forte, né? Que é por isso que é a função dois polos. Lanterna fraca e freio forte. Então, segue esse projeto. Mais um E30 para conta. Você que quer as lâmpadas de LED dos faróis, nós fazemos envio para qualquer estado do Brasil. Para você que é de São Paulo, venha visitar a gente aqui no bairro Jardim Aricanduva, na zona leste de São Paulo, na Avenida Rio das Pedras, número 1867. Agora, acompanha o resultado final dessa iluminação. Olha a diferença, ó. Aqui está amarelo. Acompanha o LED. É isso aí, galera. Olha a diferença agora com as lâmpadas de 16 mil lumens. O sol é muito forte. Olha isso. O farol de milha está aceso, o farol baixo, o farol alto. Ficou muito melhor do que as lâmpadas amarelas. Não só por questão de estética, mas também por questão de iluminação, né, pessoal? Olha isso. Ficou muito bonito. Agora tudo funcionando. O cliente vai tirar do farol alto. Vai desligar o farol de milha. Olha isso, ó. Essa é a linha de corte do farol projetor, do farol baixo. Está certinho. Vai ligar o milha agora. E o farol alto, que é o relampejo. Olha isso. Pessoal, é muito forte. A gente fez uma simulação aqui. Eu tirei o carro da loja. Dei até a calçada. Entrei com o carro com o farol aceso. E o cliente vendo o carro chegando. Ele falou, meu, fiquei cego. Passou um minuto. Ali ainda estava com a iluminação no olho, pessoal. Só para vocês terem uma ideia de tão forte que ela é, né? Então, show de bola. A gente vai engratar ré. Agora vai acender em LED. LED branquinho. Agora não é mais amarelo. E as duas funcionam perfeito, ó. A gente aproveitou e trocou de placa também, que estava queimada as duas. E colocou o LED branquinho bem forte. E agora também, essa função legal. Pode desengatar ré. Olha aí, pessoal. Essa função bem legal. Olha, ele tirou o pé do freio. Agora, aqui, continua como lanterna. Embaixo, que não acendia como lanterna. Agora acende. Então, ficou em cima e embaixo como lanterna. Quando o pinça no freio, ele acende aqui como freio e aqui como freio. Tirou o pé do freio, volta para o sistema de lanterna. Então, finalizado com sucesso. O Hyundai i30 2011. Mais um projeto 1.30, mais um concluído. Logo, logo, o cliente pretende pintar as pinças, pintar essas rodas. Na cor original mesmo, prata. Só que ele quer tirar os ralados que tem. E trocar os apliques que estão descascados, né? Então, esse carro tem alguns projetos por vir ainda. O carro está muito bonito e merece um talento, né, pessoal? O farol ficou espetacular. Então, obrigado a todos. Tamo junto e até a próxima. Só chamar no WhatsApp, fazer seu orçamento. Endereço e telefone estão na descrição. Valeu, rapaziada!